O Ilha do Pico Joia preciosa da Mãe Natureza Ontem é a nossa ilha De beleza e real E leite a mara brilha Das sete de Portugal Orgulho das nossas gentes Companheira da geração Vês nome de visitantes Que elevam-nos corações Oh Ilha do Pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração Vem cantos e gemo Verrar a beleza Joia preciosa da Mãe Natureza Sublimas os vinhedos Dormem no teu regaço Produzindo verdilhos Que delícia Morrando Homens de coragem Edificarão-se em igual Deixarão-nos a paisagem Sacrimônio mundial Oh Ilha do Pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração De cantos e gelo Verrar a beleza Joia preciosa da Mãe Natureza E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sem licença Ainda do mar achei água Só em dias Sem licença Oh minha mãe não me batas Que eu ainda sou pequenina Oh minha mãe não me batas Que eu ainda sou pequenina Eu fui buscar água, ponte E pedi a Catarina Eu fui buscar água, ponte E pedi a Catarina Oh bem com bonito peco És minha terra de sal Oh bem com bonito peco És minha terra natal És o ponto mais bonito Que Deus pôs em Portugal És o ponto mais bonito Que Deus pôs em Portugal Vai de roda, fecha a roda Usa a pateia do pico Vai de roda, fecha a roda Usa a pateia do pico E o baile do sapatéia É sempre um baile bonito E o baile do sapatéia É sempre um baile bonito Oh sapatéia meu pai E o baile do sapatéia do pico E o baile do sapatéia do pico E o baile do sapatéia do pico Oh que eu ainda rapariga Volta por ao teu lugar Oh que eu ainda rapariga Volta por ao teu lugar Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos Se os queres fazer bem feitos Pássaros bem mudadinhos Se os queres fazer bem feitos Pássaros bem mudadinhos Oh sapatéia meu pai Sapatéia a mão por trás Oh sapatéia meu pai Sapatéia a mão por trás Oh que eu ainda rapariga Para mim que eu sou rapar Oh que eu ainda rapariga Para mim que eu sou rapar Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos Sapatéia pássarquinhos Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos E o baile do sapatéia É como um galho de pico O baile do sapatéia É como um galho de pico Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos Oh sapatéia meu pai Sapatéia pássarquinhos Não haja ninguém no mundo Que por amor se mate Não haja ninguém no mundo Que por amor se mate Ema, 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 Maneiro Ema, Ema, Maneiro Ema, meu bem Ema na tua lanchinha Ema, meu bem Ema na tua lanchinha Vai pescar para o mar alto Vai pescar para o mar alto Ema, meu bem Vai à pesca da sardinha Ema, meu bem Vai à pesca da sardinha E a vida do marinheiro Ema, Ema, e a vida do marinheiro Ema, meu bem É uma vida atribulada Ema, meu bem É uma vida atribulada Às vezes apanha peixe E às vezes apanha peixe Dê-me ao meu bem, outras não apanha nada Dê-me a para lá, lanchinha Dê-me a para lá, lanchinha Dê-me ao meu bem, dê-me sempre até chegar Vai pescar para a lanchinha Vai pescar para a lanchinha Tema meu bem, lá de peixe pra apanhar Tema meu bem, lá de peixe pra apanhar Quero ir para o meu porto Tema meu bem, para lá chegar primeiro Tema meu bem, para lá chegar primeiro Quero vender o meu peixe Tema meu bem, pois preciso de dinheiro Tema meu bem, pois preciso de dinheiro Tema para lá, lanchinha Tema para lá, lanchinha Tema meu bem, tema lá mais para o norte Tema meu bem, tema lá mais para o norte Para lá em que tem peixe Tema meu bem, vamos ter muita mais sorte Tema meu bem, vamos ter muita mais sorte Tema meu bem, se fores ao mar pescar Tema meu bem, diz à terra que te deixe Tema meu bem, diz à terra que te deixe Tema meu bem, pesca com isca de burro Tema meu bem, pesca com isca de burro Tema meu bem, quanto mais burro mais vai ser Tema meu bem, quanto mais burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro mais vai ser Tema meu bem, pesca com isca de burro e Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.